Vem cá filha, qual a tua idade? Nove, nove, nove Nove aninhos? Tu tava de joelhinho Orando minha filha E com os olhinhos cheios de lágrimas Como é teu nome? Sofia, Sofia Você é tão linda minha filha Você fez meu coração Bater mais forte hoje Viu? Que o Ceará, o Brasil e o mundo vejam Minha filha, você é uma linda Criança Declarando o seu amor por Jesus Cristo Me dá um olhão, são aqui Eu queria que esse vídeo Chegasse pra Anitta A Anitta O Pablo Vittar Ao Felipe Neto Aqui é um recadinho pra eles Olha aqui Anitta, Pablo Vittar e Felipe Neto Olha uma criança na igreja Olha aqui chorando Ela não tá chorando Não é porque bateram nela não Não é porque ensinaram ela a ser imoral não Ela tá sentindo a presença De Deus E ela tava de joelho aqui nesse instante Entregando a vida dela a Jesus E presta língua pra Satanás Não, Anitta Não seja instrumento do diabo não Meu Felipe Neto Ainda tem homem de Deus e mulher de Deus na terra